TV Artilheiro 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 TV Artil (?) TV Artilheiro TV Artilheiro TV Artilheiro TV apartilheiro TV Artil LEO Gol do Guarani. FCF TV. Falta cobrada, levantamento dentro da área. Desvio direto para fora do Joelson. Tiro de meta favorecendo a equipe do Pacatuba. Lá pela ponta direita, Joelson livre dentro da área. Bateu cruzado. Ele se lamenta porque sabe. Falta vai ser cobrada. Quem está lá é o Júnior Dindê. Vai receber a falta, cobrada e saiada. O Dindê pegou embaixo dela. Foi para fora. TV Artilheiro.